Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Nico Derico pra vocês, galera, e o mundo mágico de Nico Derico, porque tá sensacional, muita nostalgia nesse game, e hoje a gente vai continuar as fases aqui do segundo mundo. Agora a gente entra na tirolesa, na gruta, também pra pegar aí as letrinhas, duas chaves e uma esmeralda, como a gente tá fazendo em todas as fases, pegando em 100% tudo que tem nela. Então galera, vem comigo aqui pro vídeo, deixando aquele like, compartilha, e bora pra mais uma fase. O que eu achei também... Olha só o que temos aqui pra trás, galera, mas será que eu consigo pular aqui por baixo dela? Eu não consigo pular por baixo dela, mas eu consigo tomar dano e morrer. Tá bom, né? Tá bom. Mas quem sabe tem então algum barril pra gente pegar aqui pra frente, galera? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá explicado. Tá explicado. Temos o safadinho da caixinha de tesouro. Aí a gente vem aqui e faz isso. Lembrando, não precisa atirar a caixa de tesouro, né? Dá pra você pegar da mesma forma que eu peguei ali. Tá, tem as cordas. Ok. Aqui pra baixo. Segredinhos? Mas tem coisa aqui em cima. Cara, a trilha sonora desse game, ela tá demais, galera. Tá muito boa. Muito boa. Excelente. Não podia esperar menos de David Wise, né, galera? O cara que fez toda a trilha sonora de Donkey Kong Country. Um, dois, três. O cara é brabo, viu? Muito bom. Temos aqui a primeira letra, a letra N. Fortes inspirações do game, inclusive, né? Vocês podem reparar. Eu só fiquei curioso se tem algo ali embaixo, galera. Eu não tenho certeza. Bom, mas esse baú dá pra gente abrir, né? Vamos indo, pessoal. Estamos fazendo aqui tudo em 100%. Ih, agora eu precisava de alguém. De um amigo. Vem, você. Vem cá, meu amigo. Ih, sumiu! Bom, que sacanagem, velho. Esse aqui tem que tontear e bater no chão ainda. Coitadinho. Muito bem. Bom, vamos seguindo, então, né, galera? Eu tô com a impressão que eu tô deixando coisa pra trás nessa fase, mas tá bom, né? Aqui pra baixo, quem sabe? Você não pode me enganar, Nicoderico. Pegue as estrelas. Vamos lá pra primeira fase bônus dessa fase aqui. Ai, vacilei. Eu tinha que ter planado ali, né? Eu tinha que ter planado. Agora será que o pessoal voltou ali atrás? Não. Ai, que triste, cara. Ai, que triste. Desce, 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 desce. Magnífico. Vamos nessa. Vamos de novo, vamos de novo. Opa! Faltou uma, né? Beleza. Agora pegamos todas as estrelinhas. Com isso, a primeira chave desta fase. Vamos lá. Eu até me esqueci o que eu ia falar, galera. Mas enfim, se você tá assistindo esse vídeo aqui, saiba que você pode virar membro do canal e assistir toda a série em antecipado, tá? No momento do lançamento do jogo, já estarão todos os vídeos no canal. Então, você pode simplesmente virar membro e assistir todos em antecipado. Olha só, essa parte aqui vai ser difícil. Eita. Estamos numa colmeia, né? Uma colmeia perigosa, cara. Vou te contar. Hum, quase. Tem que ler o movimento da abelhinha. Leia o movimento da abelhinha. Tem algo aqui embaixo. Ok, pra gente vir aqui no bônus. Sensacional. Encontre a chave. Segunda chave da fase vai ser aqui, né? Será que eu tenho que pegar todas as estrelas ou é só eu ir subindo? Caraca, tem tempo pra caramba. Acho que tem que pegar todas as estrelas, mano. Aqui foi tudo? Foi tudo. Beleza. Beleza. Cara, mas é chatinho isso aqui, viu? Passadinho, mano. Caraca, galera. Caraca, galera. Estrelinhas, estrelinhas, estrelinhas. Estrelinhas aonde? Estrelinhas aonde? E aí? No, cima, uma. Ai, caramba. Agora tem que esperar voltar ainda. Meu Deus! Ai, droga! Beleza! Uh! Deu bom, galera! Cara, ainda bem que tem tempo suficiente, né? Tem bastante tempo pra você pegar tudo ali. Mas, rapaz... Vou te contar. Como que eu tomei dano? Mas eu não entendo, galera. Como que eu tomei dano nisso? Eu juro que eu não entendo. Mas tudo bem, né? Tem algo aqui embaixo? Tem coisa aqui pra baixo. Mas também tem um checkpoint aqui em cima. Eu vou confiar no meu taco. Eu vou descer. Vamos fazer o que tem aqui embaixo primeiro, galera. Beleza! Ah, deu pra pegar tudo, né? É o que interessa. Mas será que tem algo escondido aqui também? Eu posso liberar batendo, será? As pedras, elas estão mexendo, né? Curioso. Mas, pelo visto, não, galera. Então, vamos nessa. Subindo aqui. Checkpoint. Como que eu pego aquele negócio ali embaixo? Galera, como que eu pego os itens ali de baixo? Não, mas cair e coisar não dá, não. Tô tentando ver se eu consigo cair e pular ao mesmo tempo, sabe? Mas não tem como. Eu não sei como eu pego os itens ali de baixo, não, gente. Bom. Daqui a pouco eu tenho que voltar aqui, depois de pegar algum animalzinho, alguma coisa, será? Ah, tá entendido. Tá vendo, galera? Olha o esquema que foi pra poder fazer isso. Vamos derrotar de baixo aqui. Se eu jogar pra cima, consigo, né? Meio que estilo Donkey Kong. Dá uma jogadinha. Opa! Sai fora, rapaz. Vou pegar aqui os vagalumes em paz, meu querido. Você cansou aí, cara? Toma na bunda. Tomou no bumbum. Esse aí é o pessoal perigoso, né? Ali embaixo. Eu consigo... Dá uma aporretada nele daqui a pouco? Tá. Beleza. Segredinho. Ó a pinhata. A volta da pinhata, galera. Beleza. Até abriu uma porta, hein? Sensacional, cara. Quebrar tudo. Quebrar tudo, rapaziada. Quebrar tudo. Beleza. Deixa eu ver se não ficou nada aqui atrás. Princípio, não. Vamos continuando. Dá pra descer lá embaixo, hein? Mentira. Tomou. Beleza. Derrotando todos os inimigos. Ganhamos um baita de um bônus aqui, né? Será que não tem mais nada além disso? Ainda falta a gente pegar a esmeralda, né, pessoal? E... Já dá pra gente ver... Já dá pra gente ver quantas letrinhas a gente tá, né? Mas não tem como. Eu acho. Tá bom, vamos nessa. Eu vou ir planando... Pra não ter erro. E com certeza eu tenho que ir planando, porque senão eu morro. Se eu não ir planando aqui, meu filho... Eu morro. Checkpoint. E agora? O caminho é pra direita. Então eu venho para a esquerda. Ai, meu Deus do céu. Eu sou contra as regras. Tá ficando cada vez mais difícil isso aqui, galera. O que me indica que a gente vai ter... A esmeralda aqui, hein? Tudo me indica isso. Tomou. Vamos com calma. Beleza. E a esmeralda aqui no centro. Sensacional, galera. Opa! Abriu até uma passagem pra gente. Temos aqui o checkpoint. Essa passagem foi a sequência, né? A gente acabou de vir. Entendi. Então que bom que eu fui pra esquerda primeiro, senão... É da zebra. Vamos derrotar todo mundo. Tomaram o carrinho aí, hein? Tomaram o carrinho, hein? Salve os vagalumes. A gente ganhou bastante vagalume nessa fase, hein, cara? Não. Mentira. Mentira. Eu tava no deslize ainda, galera. Que isso? O que é isso, jogo? Tomou. Vem pra cá. Vem pra cá, rapaziada. Au! O jogo tá trolando, galera. Como que o cara me pegou ali debaixo? Ah, não. Tu tem limite. Tomaram, hein? Tomaram, hein? Ué. Parei o primeiro e acertei o de trás. Tá tudo certo. Vamos lá, galera. Agora sim, hein? E acertei o de trás. Tá tudo certo. Vamos lá, galera. Agora sim, hein? Agora sim. Essa foi a fase que a gente mais morreu até agora na nossa gameplay, galera. E morrer de morrer mesmo, né? Não de... Enfim. Você falhar na fase bônus e contar como uma morte. Ahn... O que que tem aqui dentro? A colmeia. É pra ter alguma coisa dentro da colmeia. Não sei se é o caminho principal, mas aqui vai ter alguma coisa. Parece ser a sequência aqui, né? E botamos o Nico. Eu morri. Cara, complicado, viu? Vamos de novo, minha gente. Vamos de novo. Temos que ir de novo. E mais uma vez. De novo, de novo. De novo, de novo. Não tem jeito. Vamos infinitamente. Mais vezes. Tá tudo certo. Não tem problema. Mas eu vou ir por fora agora, né? Eu só morri porque... Claramente faltou um caminho pro lado de fora, ali da torre, né, galera? Obviamente foi por causa disso. Todo o nosso objetivo é pegar tudo que tem na fase e a gente vai ter que se matar de vez em quando. Não tem escapatória. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, galera? Tá vendo, mano? Muito importante esse item, cara. Extrema importância aí pro segmento do jogo. Vamos lá. Tentar não perder vida agora? Eu posso escolher. Vou pegar esse aqui. Ah... Aí foi vacilo, hein? Tá, dá pra gente controlar quando a gente sai. Completamos o Niko. Niko, Deriko. The Magical World. Relaxa. Relaxa que o barril não está manjando. Aí, galera. Chegamos no final da fase no topo da colmeia. Mas que maravilha, hein? Fase sensacional, meus amigos. Morremos várias vezes. The Magical World. Relaxa. Relaxa que o barril não está manjando. Aí, galera. Chegamos no final da fase no topo da colmeia. Mas que maravilha, hein? Fase sensacional, meus amigos. Morremos várias vezes, né? Sete vezes as mortes aqui. Foi mais pesado, mas o importante é que completamos a tirolesa na gruta em 100%. Pegando as duas chaves, a esmeralda e as letras. Beleza, pessoal? Nossa, a gente pegou 530 vagalumes. Caraca. Bom demais. Vamos ver qual será a próxima fase. E aí a gente finaliza, obviamente, o vídeo de hoje, né, galera? Será que é boss? Acho que ainda não, né? Lagoa do Peixe e Sombra. Ih, o boss é lá no fundo. Olha lá o tamanho do dragão que tem lá, gente. Eu tô em maus lençóis agora. Ferrou. Ferrou ferrado aqui, gente. Mas, enfim, completamos então na próxima fase. Se você curtiu esse vídeo, manda aí aquele like, compartilha. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.